Fala pessoal, Renan Serp aqui, e no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês o Facecube, que é uma criação minha e totalmente exclusiva da Cuber Brasil. O Facecube é um game para dois ou mais jogadores, numa incrível disputa para ver quem resolve as expressões no menor tempo possível. Este é o primeiro jogo de cubos mágicos que você pode disputar diretamente com outras pessoas, seja num duelo ou numa roda de amigos e familiares. O jogo Facecube acompanha dois cubos mágicos de duas camadas, personalizados com cores sortidas e um baralho com 60 cartinhas de diversas expressões diferentes. O mais legal é que este jogo não se limita somente para quem já sabe resolver um cubo mágico, muito pelo contrário, qualquer pessoa mesmo sem saber montar um modelo tradicional pode também estar competindo. Para iniciar o jogo basta embaralhar bem as cartas e posicionar de cabeça para baixo entre os jogadores, assim a primeira carta pode ser virada e a disputa já está valendo. Quem montar o seu cubo com a mesma expressão da cartinha ganha a rodada e leva a carta de presente, o jogador que conquistar o maior número de cartas vence a partida. E é óbvio que nós fizemos uma disputa interna aqui na Clube Brasil que foi publicada em outro vídeo, que por sinal ficou muito, muito legal, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder assistir. Ah, é importante lembrar que o Facecube já está disponível nas maiores e melhores lojas de brinquedo e livrarias de todo o Brasil. Espero muito que você tenha gostado e até a próxima! Tchau!